Antes de iniciarmos a história do ômega australiano, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre a história do ômega no Brasil. Como você viu no primeiro vídeo, a GM já vendia desde 1968 o Chevrolet Opala, um elegante sedã que apesar de apresentar um desenho bem bonito, estruturalmente, ainda era basicamente o mesmo veículo lançado na década de 60. Porém, com a abertura das importações que ocorreu no início dos anos 90, o velho Chevrolet Opala já não tinha mais força para disputar vendas com os novos importados que eram mais novos e consequentemente também mais modernos, então a melhor solução para a Chevrolet foi trazer da Europa o novo Opel Ômega A, um belo sedã que chegava para bater de frente e disputar as vendas com os novos importados. Apresentado para o público em 27 de agosto de 1992, assim surgiu o novo Chevrolet Ômega, um belo sedã de linhas aerodinâmicas e modernas que seguia a tendência da época. Marcado pela frente em forma de cunha e pelos faróis em formato trapezoidal, além disso, também vale destacar detalhes como as maçanetas e os retrovisores embutidos na carroceria, a caixa de roda traseira parcialmente coberta e os vidros colados e rentes à carroceria, o que contribuía para um ótimo coeficiente aerodinâmico. Por dentro, o Chevrolet Ômega trazia um ótimo acabamento interno aliado ao excelente espaço interno, com capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto. Embaixo do capô, o Chevrolet Ômega vinha disponível com duas opções de motores, sendo um motor de 4 cilindros e de 2.0 litros com 116 cavalos para a versão GLS, e o outro era um motor de 6 cilindros e de 3.0 litros com potência de 165 cavalos que era disponível apenas para a versão topo de linha CD. Durante a sua trajetória, esse veículo recebeu uma versão perua em 1993, novas opções de motores em 1995, e em 1998, teve a sua produção encerrada para dar lugar ao novo Ômega australiano. Lançado já como linha 99, o novo Ômega, era na verdade um holding comodor importado da Austrália, porém, utilizava a mesma plataforma V do Opel Ômega B alemão. Em comparação com o modelo nacional, o novo sedã top de linha da Chevrolet se destacava pelo seu belo visual, marcado por linhas suaves e arredondadas, já na sua dianteira. O visual era marcado pela grade bipartida e pelos faróis retangulares com luzes de direção integrado a eles, já o para-choque com desenho envolvente, trazia faróis de neblina e uma abertura retangular para a refrigeração do motor. Na sua lateral, o novo Ômega australiano trazia detalhes como repetidores de sétanos para lamas dianteiros, borrachões laterais e belas rodas aro-16. Além disso, também vale destacar o desenho curvado do teto e a grande área envidraçada, o que contribuía para uma ótima visibilidade em todas as suas direções. Já na sua traseira, o principal destaque fica por conta, das lanternas horizontais com prolongamentos que se entendiam por toda a tampa do porta-malas. Em relação às bagagens, o porta-malas do Ômega australiano tinha uma capacidade de 475 litros, o que era até aceitável para os padrões da época, porém, apesar de ser bem acarpetado e iluminado. O estepe deixava de ser na vertical como no modelo nacional para ser na horizontal no modelo importado, o que dificultava o seu acesso quando o veículo estivesse carregado. Disponível apenas em uma única versão de acabamento, a CD, o Ômega australiano trazia um interior bastante espaçoso e bem acabado, com destaque para os revestimentos das portas e dos bancos em couro e pelo excelente espaço interno, com capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto. Na parte da frente, este veículo trazia um belo painel que era bastante bonito para sua época, marcado por linhas arredondadas e pelas saídas já embutidas nas portas dianteiras. Além disso, também vale destacar detalhes como o ar-condicionado digital, o sistema de som com CD player, o computador de bordo com aviso de revisão de ultrapassagem da velocidade programada, os bancos dianteiros com ajuste elétrico e o console central com saídas da ventilação forçada para os ocupantes do banco traseiro, o que contribuía para uma ótima ventilação para todos os seus ocupantes. Ah, um fato bastante curioso e que talvez você nunca vai ver em outro veículo, era a posição do freio de mão que ao invés de ser próximo ao banco do motorista, nesse modelo era ao lado do banco do passageiro. Já o seu painel de instrumentos com iluminação verde, trazia informações como marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, contagiros, velocímetro, marcador de nível de combustível, informações do computador de bordo e luzes espias. Enquanto o volante, é de 4 raios, e o câmbio, era um automático de 4 marchas. Embaixo do capô, este sedã de luxo era equipado com um motor V6 de 3.8 litros, que desenvolvia a potência de 200 cavalos e 31 quilos de torque a 4000 RPM. Com essa potência aliado ao peso de 1640 quilos, o ômega australiano fazia de 0 a 100, em apenas 10 segundos, já a sua velocidade máxima, era atingida em 216 quilômetros por hora, números muito bons para o peso e porte desse veículo. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, pois todo domingo a partir das 19 e 15 da noite, tem um vídeo novo com esse padrão de informações para não deixar ninguém com dúvida. Dois anos depois do seu lançamento, em 2001, esse veículo passou por leves alterações estéticas e também em segurança. Na parte estética, os faróis receberam um novo desenho, já a grade de refrigeração do motor, deixou de ser bipartida e passa a receber um formato mais retangular e contornada por um filete cromado. Na sua traseira, as lanternas perderam o complemento que as interligavam, deixando o visual de sua traseira mais limpa e com as lanternas separadas. E para você, a traseira do Ômega é mais bonita com complemento ou sem complemento? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Já em relação à segurança, o Chevrolet Ômega passou a ser equipado com um novo sistema de freios ABS-Bosch, controle de tração e volante eletro-hidráulico com um sistema que deixava o volante mais pesado, de acordo com o aumento da velocidade. Para o ano de 2003, o Ômega australiano passa por uma profunda reestilização em seu visual, onde na dianteira esse veículo recebeu detalhes como novos faróis com desenho mais retangular e retos, novo para-choque grade de refrigeração do motor, agora cromada e dividida no meio com o novo logo da Chevrolet ao centro. Além disso, também vale destacar detalhes como as belas rodas de liga leve e o novo visual de sua traseira que ficou mais reta, graças às novas lanternas em formato triangular, pelo novo desenho do para-choque traseiro e pela nova tampa do porta-malas com um complemento superior semelhante a um aerofólio. Por dentro, também houve mais novidades como o novo desenho do painel com acabamento em prata acetinado, além de novo sistema de som com disqueteira para seis CDs integrado ao painel, novo console central, porta-copos no painel e ar-condicionado Dual Zone. Além disso, também vale destacar o volante multifuncional e o novo painel de instrumentos que incluía displays digitais para o odômetro e para o computador de bordo. Já o ano de 2005 foi marcado por poucas novidades, como o novo desenho do para-choque e da grade de refrigeração do motor, que inclusive, esta última recebeu um desenho mais retangular e era acompanhada por um filete cromado no capô. Na parte traseira, a única novidade fica por conta do novo para-choque que trazia detalhes como lanternas de neblina e sensor de estacionamento, porém, a principal novidade fica por conta do que está embaixo do capô, pois o ômega passou a ser equipado com o novo e moderno motor V6 de 3.6 litros, que agora desenvolvia a potência de 258 cavalos e 34 quilos de torque a 3.200 rpm. Com essa potência aliada ao novo câmbio automático de cinco marchas, o Chevrolet ômega ficou bastante econômico, fazendo médias de 7 km por litro na cidade e até 11 na estrada. Com esses números, dá para se dizer que o seu consumo enganou muita gente, pois um sedã com esse porte e essa potência era para fazer médias muito menores do que essa. E você que já teve um ômega com esse novo motor, o consumo era esse mesmo, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Em 2007, era a vez do lançamento do Chevrolet ômega de terceira geração que chegava com um visual totalmente novo e moderno, com destaque para as novas rodas de liga leve aro 17 e pelo escapamento com saída dupla. Com essa nova plataforma, o interior do sedã ficou mais espaçoso, graças à nova distância de entre-eixos que era maior que a sua geração anterior. Além disso, o novo Chevrolet ômega também ganhou um interior totalmente renovado, com destaque para o DVD no teto e para o novo painel que trazia detalhes como o ar-condicionado Dual Zone, faróis com acionamento automático, piloto automático e uma tela multimídia de 7 polegadas com funções para o DVD e para o rádio, e informações para o ar-condicionado e para o sensor do estacionamento traseiro. Já o freio de mão, mudou-se de lugar e passou a ser do lado do motorista. Embaixo do capô, o seu motor ainda era o mesmo V6 de 3.6 litros da geração anterior, porém com a potência reduzida para 254 cavalos. Já o ano de 2011, foi marcado pelo lançamento da série especial Ômega Fittipaldi, em homenagem ao piloto Emerson Fittipaldi. Esta série especial, trazia detalhes como para-choques e grades de refrigeração do motor redesenhados, faróis com máscara negra, logotipo com o nome da versão nas laterais e um discreto aerofólio na tampa do porta-malas. No seu interior, esta versão se destacava por trazer detalhes como novos revestimentos em dois tons, central multimídia com tela LCD sensível ao toque com navegação por GPS, Bluetooth e MP3. Embaixo do capô, o seu motor ganhou um novo sistema de injeção direta de combustível que elevou a sua potência para 292 cavalos e 36 quilos de torque a 2.900 RPM. Com essa potência aliada ao novo câmbio automático de seis marchas com trocas sequenciais, o Ômega Fittipaldi acelerava de 0 a 100 em 6,8 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 235 quilômetros por hora. E mesmo com todas essas novidades, em 2012, o Chevrolet Ômega deixou de ser importado, encerrando assim, a sua trajetória no Brasil. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história desse sedã que se tornou absoluto durante os seus 20 anos que foi vendido no Brasil. E você, já teve um Ômega? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Muito obrigado por ver o vídeo até o final, agora aproveite e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, ou se preferir, dê uma olhada nos nossos vídeos, pois quem sabe se aquele carro que você mais gosta, talvez já tenha a sua história contada por aqui.